Marquinhos Marques Marquinhos Marques Marquinhos Marques Se você ainda se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando da minha bagagem Um cunhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere num cordão Arrume a cama direitinho Coloque espuma na bandeira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra mudar o clima E um batom de flambuleza Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Se você ainda se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Se o trânsito não impedir Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando da minha bagagem Um cunhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere num cordão Arrume a cama direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra mudar o clima E um batom de flambuleza Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Meu amor, eu viro a mesa Meu amor, eu viro a mesa